E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Orion The Blind Forest Metroidvania fantástico aí pra computador e Xbox Futuramente pra Nintendo Switch, hoje a gente vai fazer mais um templo e vamos lá Muito bem, o templo está logo ali No último episódio a gente atravessou aquela área um pouco complicada Que é a da névoa, né? Muito complicada E hoje a gente vai seguir em frente aqui, aqui não é tranquilo por enquanto Já tomou no desacerto, nem sequer entramos no templo Uma vez verdes e vistosas, agora as cobertas de gelo Aqui eu acho que não dá pra cair não, viu? Caiu, morreu Tem que olhar o mapa, é Quem não conseguiu escapar, pagou com a sua vida É triste, hein? Vamos abrir aí o templo Tá o bichinho olhando a gente Como sempre Vamos entrar Vamos fazer completo hoje Ruínas abandonadas As ruínas abandonadas É aqui que o Gumon vive Eles constroem estruturas milagrosas banhadas com a luz da árvore de espírito que os mantém protegidos Mas parece que é algo errado Ah não Esses Gumons foram congelados e não conseguiram escapar Quando o elemento dos ventos perdeu sua luz, essas ruínas viraram o túmulo deles É meio triste, né? E aí o que a gente faz agora? A gente não tem muito o que fazer A gente tem que pegar aqui essa energia Os Gumons eram grandes inventores Eles previram um grande futuro que nunca chegou Veja este receptáculo de luz que eles usavam para armazenar a luz da árvore de espírito Olha lá Tá querendo escapar Muito bem Beleza Agora Olha só que interessante Esse negócio fica seguindo gente E aí sempre que a gente pega A gente consegue pular aqui nessas partes que são incandescentes Mas ele segue a gente também, viu? Opa A gente tomou um leve desacerto Vamos indo A gente tem que ir para a esquerda Aqui ele fala para a gente usar o receptáculo de luz A gente não consegue dar o pulo duplo quando usa ele E a gente vai subindo aí nas paredes Hoje a gente não esqueceu Que pode utilizar Todos os recursos Aqui está meio Explosivo Que a gente faça Passando uma boa Vamos andando e salvando Porque eu Oia, deu tudo certo Quem diria Deixa eu passar com tamanha facilidade Já já a gente apaga a língua Já tem os fragmentos aí O que a gente tem que conquistar Sempre com calma No ore tem que Com muita calma Isso 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 Já tomamos Uh, conseguimos Muito bem Deixa eu checar o fragmento E volta Vai dar um pouquinho de trabalho Aê, pegamos o primeiro fragmento Olha, a gente não utilizou isso aqui Vamos aumentar a força espiritual nossa E pegar esse ultra imã Já salvamos E Sucesso Sucesso Só faltam Não sei quantos Mais fragmentos Não são poucos Esses templos são Um desafio Em tanto Vem plataforma Vem Pior que é tudo incandescente Nada Nada facilita a vida A gente está chegando a uma parte Com o cara Até salvar A gente não tem muitos Muitas energias aí Para ficar gastando com o save Ah, minha nossa Ainda bem que a gente salvou Uh Muito bem Esperar a volta Tem que ter calma Tem que ter calma É um jogo É um jogo bonito Reparar os detalhes Aí Agora olha só que interessante Essa parte A gente cai nessas pedras E a gente pode andar Por toda a extensão delas E ó Prontinho Mais um fragmento A coisa Acho que vai bem Viu Largar aqui Usar aqui o fragmento A gente abre o mapa Aí dá pra ver Tudo em volta E aqui A gente sabe Pra cá Ó Tem uma dessas fontes Onde a gente consegue salvar E reabastecer Muito bom Vamos aguardar É Mas o Águila Morreu? Estava abusando do save, né? Muito bem, chegamos em um ponto aqui que a gente vai salvar Do jeito não tem como salvar Então vamos deixar quieto isso aí Muito bem, o que tem que fazer? Pular no momento certo Oh, quase Pegamos mais um Fragmento, foram quatro os fragmentos já Mas não parece muito boa, viu? Vamos só descer aqui Subimos um nível A coisa não está muito boa, viu? A gente explorou ali, mas... Pelo das hipóteses, vai dar tudo ruim Pegou tudo certo Tenso Hora e às vezes sabe ser tensa Muito bem Não caiu Agora o bichinho aí que é um dos... Dos que restou, né? A gente não sabe se é o último Mas parece que é Entra no templo Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Vamos colocar aqui O menininho está entrando no templo E vendo aí o estrago Se ele não tivesse saído para roubar a... A esfera? A primeira esfera? Talvez ele não estaria vivo Uiá Já já a coisa vai ficar alucinante Eu imagino se Gumbos sabe o destino deles Espero que ele nos perdoe Uma vez que estão os rios, eles se foram O que é que fazer, né? Que é... Nossa, não sei muito o que tem que fazer, viu? Só subindo aí Eu não sei se tinha algo para lá, para a direita A gente podia dar uma explorada, né? Tem custo? Tem custo alguma coisa? Aparentemente não tem nada Tá, um não pega, o outro pega Tá bom Aaaaah Que fina Salvar? Não, não dá para salvar Tá muito perigoso para salvar Ai, minha nossa Nossa senhora Nossa, 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 nossa Fizemos essa loucura aí, viu? Salvamos? Ai 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 Até a gente chegou... Chegamos aqui e agora a gente não sabe o que fazer Que bom Aaaaah Serião? Aaaaah Tem aqui uma... mais uma... célula Não pode nem aparecer no mapa Não pode nem aparecer no mapa Mesmo a gente tendo... Os recursos necessários A gente já sabe onde ir Fica mais fácil E no seu principal eu não usei isso aqui não, viu? Beleza Ainda bem que salvamos, hein? Essa é uma tristeza muito grande Beleza, agora a gente depois já apanha muito daí para pegar um... Um item Mais uma esferinha, né? Agora a gente vai para o principal aqui Que é o Sain Os elementos de vento estão na nossa frente dentro do coração deste lugar Tá lá o menininho Essas ruínas são tudo o que sobrou de Gumon Mantendo o destino deles em nossas memórias Como perdeu quem ele amava Gumo é o último da espécie Realmente Ori, vamos devolver a luz neste lugar Por Nibel e pela memória dos Gumon Vamos restaurar o elemento dos ventos Realmente ele era o último E agora a coisa fica Bonita e complicada Olha que legal Meu áudio está tão alto Eu não consigo nem ouvir minha voz Ouvido por essas palavras ele decidiu agir Humm Shift para usar a pena E agora começa Desacerto Ficar de olho dos laterais, nossa Nossa, isso é demais, isso é demais Desce Eu não tomamos Ah não, não tomamos ainda Desce E vai, e vai Tem que ficar de olho nos... 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 Nos jatos Nossa, é muito tempo Não tem como salvar Não tem como salvar Ou tem? Não, não tem como salvar Nem onde curou Olha só, um ovinho da coruja Vamos conhecer um pouquinho da história Vamos conhecer um pouquinho da história Daí a curou Tem uns filhotinhos Tem que ficar de olho nos filhotinhos Acho legal o olho dela Muito bem Buscar mais comida para os filhotinhos Humm Que elas vão pular? Tadinhas Ah, a luz queima elas Tadinhas Ixi, fritou elas Tadinhas 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 É explicado o ódio Pela luz Ori descobriu como eles pereceram devido a nossa luz E todo esse tempo ela só estava protegendo sua última criança E adivinha onde a gente está? Não é o melhor lugar, né? Beleza O jogo foi salvo Agora é o seguinte A gente tem que Ficar nas sombras Para demonstrar Eu vou ficar aqui, ó Vamos ver o que acontece Entendeu? Tem que ser rápida Vamos pegar mais os verdinhos A gente ainda está atrás A gente ainda está atrás Tá, árvore com casco e coco A gente entrou por aqui, né? Não sei se vocês lembram Uh Ela reseta, viu? Correu aqui E agora? Uh, quase Vamos arrastar aqui o tronco O bagulho é tenso, hein? O bagulho é tenso, hein? Aaaaah! Muito quase, hein? Muito quase Nós quase não escapamos das garras dela essa vez Está claro porque ela está atrás de nós Curo está apenas protegendo sua criança Mas lembre-se, óle O elemento do calor é o último que precisa ser aceso Estamos buscando a pedra do sol no topo da passagem do infortunio Precisamos seguir os ventos, eles mostrarão o caminho Tá Passagem do infortunio? Não tem esse nome à toa Agora com os ventos fica mais fácil a vida, ó Beleza Muito mais fácil Não A gente só vai embora A gente está indo com alguma velocidade aí para cima A gente está indo com alguma velocidade aí para cima Ah, quase Esses bichos atiram alto pra caramba É só chegar na passagem do infortunio É bem legal Um detalhe, é possível chegar nela Muito antes De finalizar De ligar os ventos Vamos ver aqui se Tá bom Sobe mais um pouco Tô bem Eu acho que aqui tá bom por hoje A gente vai encerrando o vídeo O próximo vídeo é difícil de fazer Vai parecer curto, mas vai difícil de fazer Esse aqui a gente vai precisar de alguma edição também Porque morremos um mol de vezes E fica assim Gostaram? Deixa o like e se inscreve no canal A torna de nossos vídeos A gente está fazendo Ori and the Blind Forest Pretendemos fazer Ori and the Will of Wisps Assim que for lançado Jogamos o Metroidvania As indicações Temos nosso servidor do Discord Dá uma olhada na descrição Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de pedir o talento E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade